Música Aloha! Continuando o papo sobre Gabriel Garcia Marques Muita gente considera 100 anos de solidão sua obra-prima Permita-me discordar Não que eu não goste do livro Pelo contrário O livro é maravilhoso Mas... Se tem um livro que mereça ser lido uma vez por ano É o Amor nos Tempos do Cólera É a mais improvável e mais perfeita história de Amor jamais contada Ué, eu não me envelito A história é a seguinte Florentino Arissa era um jovem telégrafo Que se apaixonou perdidamente pela ainda mais jovem Fermina Daça Como era totalmente vijada pela tia Não tinha como Florentino aproximar-se a não ser por cartas Que passaram a trocar frequentemente Alguns meses depois O moço pede a dama em casamento E ela simplesmente some Um tempo depois Ela diz que aceita Mas ele precisa esperar mais dois anos A troca de cartas continua Até que quatro meses antes do prazo O pai dela descobre as cartas Manda a irmã embora Acusando-a de ocorre ter E manda a filha para o colégio de freiras Ainda assim Fermina e Florentino conseguem manter o romance Até que acontece uma epidemia de cólera na Colômbia Todas as alunas são mandadas de volta para suas casas E Juvenal, um médico rico Muito bonito e bastante cobiçado Chega à cidade para se firmar Numa consulta de rotina na família de Fermina Juvenal se apaixona pela menina Propõe casamento ao pai dela E obter a mão da moça A partir daí Seguem-se 50 anos Em que Fermina tem um ótimo casamento Mesmo se amasse o marido Tem três filhos E uma vida excelente E Florentino Abandona a profissão de telégrafo E se torna marinheiro Com tal destreza Que chega a comandar Numa empresa de barcos de transporte de cargas Ou seja Também se deu bem o moço Mas nunca casou E nunca deixou de amar a Fermina E mesmo tendo vários casos amorosos Com prostitutas E outras tantas mulheres Guardou seu coração Para sua deusa coroada Eis que 51 anos depois No dia de Pentecostes Juvenal se arrisca A pegar um papagaio seu Que fugira e se escondera Numa mangueira no quintal Cai da árvore E morre Florentino vai ao funeral Espera pacientemente Tudo acabar E no fim do dia Declara novamente Seu amor a Fermina Ela obviamente O esposo é de casa Mas ele continua Voltando a vê-la Frequentemente toda semana Até que a convida A fazer uma curta viagem De barco com ele Ela A despeito da opinião De seus filhos Aceita E nessa viagem Eles finalmente Passam a namorar De verdade Agora me diz Se não é melhor Que a patetice de Shakespeare Com todo respeito Claro E muito mais intenso Que qualquer conto de fadas Sendo assim Vale muito a leitura Que a patetice de Shakespeare Que a patetice de Shakespeare